Governo do Poder do Ministro do Transporte e da Comunicação, o de assina acordo com a cooperação aérea com a Indonésia. E a reunião do Conselho do Ministro do Quartanê, Governo do Poder do Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitelo, o de assina memorando o entendimento Ida entre o Ministério do Transporte e da Comunicação no Ministério do Transporte da República Indonésia. Miguel Manitelo, o Acordo Bilateral, a estabelecer o Conabá, o Acordo e o Transporte Aérea o objetivo da força cooperação rua e a área referência. O governo tem afirma, antes de Timor-Leste, o governo tem afirma, antes de Timor-Leste, o governo tem afirma, antes de Timor-Leste, o governo tem afirma. O governo tem afirma. O governo tem afirma. O governo tem afirma.